Fala pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Que tal praticarmos um pouco mais com algumas questões? Bom, trouxe aqui para vocês mais questões para a gente poder praticar. Seja bem-vindo ao canal Radiologando, o seu canal de radiologia. E se você é novo no canal e está chegando agora, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E claro, ficar por dentro de todo o conteúdo que aqui é postado. Lembrando também que você pode nos seguir nas nossas redes sociais, como no arroba Radiologando e também no arroba Igualdio Prof. Lá no Instagram, além de você acompanhar postagens diárias e enquetes, pode também participar de lives e tirar suas dúvidas de perto de conosco. Então, sem mais delongas, vamos ver o vídeo? Bom, e na primeira questão temos aqui uma questão sobre anatomia radiológica e também de posicionamento. Se liga só. E aí, qual dessas alternativas aqui corresponde basicamente à imagem demonstrada? Letra A, B, C ou D? Qual a resposta que você marcou ou qual a resposta que você marcaria? Ora, se você marcou aí a letra C, o West Point, a sua resposta está correta. Afinal de contas, esta incidência, por sua vez, é uma incidência especial. Está relacionada à região axilar, próxima à região do ombro. E que tem por vista aí, visualizar bem essas regiões com relação à região infra, tá? Com relação aí à região do ombro. Bem como ali a cavidade glenoide e outras estruturas. Esta incidência, ela se assemelha bastante quando a gente também consegue observar aí o método de Stricker. Mas essa incidência aí é realizada com o método ínfero superior. Ou seja, a radiação, ela vai interagir de baixo para cima. E aí, anotou essa daí? Eu espero que sim. Vamos então agora para a segunda questão. A segunda questão é uma questão sobre processamento radiográfico. E ela diz o seguinte. Lembrando que o processamento radiográfico não é o digital, tá bom? Qual dessas instalações ou desses instrumentos aqui não se faz necessário para uma câmera escura que tenha um processamento radiográfico automático? Letra A, B, C ou D? Qual a resposta que você marcou ou qual a resposta que você marcaria? Ora, se você marcou a letra B, cronômetro digital, a sua resposta está correta. Afinal de contas, no processamento radiográfico automático, não se faz necessário do cronômetro digital. Agora, no processamento radiográfico manual, se faz necessidade tanto do cronômetro digital como também de um termômetro. Por isso, a resposta correta é a letra B. Tranquilo? Vamos então agora para a terceira questão. Bom, a terceira questão fala com relação a alguns tipos de fraturas. E se liga só. Os tipos de fraturas que podemos encontrar nos estudos radiográficos dos membros superiores são Letra A, fratura transversa, oblíqua desviada, espiral, cominutiva e tubular. Letra B, fratura espiral, longitudinal, simples e quadrática. Letra C, fratura transversa, oblíqua exposta, longitudinal, simples e cominutiva. Ou letra D, fratura transversa, espiral, longitudinal e circular. E aí, qual aqui dessas alternativas demonstra bem os tipos de fraturas que nós podemos estudar com relação aos membros superiores nos exames radiográficos? Letra A, B, C ou D? Qual a resposta que você marcou ou qual a resposta que você marcaria? Ora, se você marcou aqui a letra C, onde tem fratura transversa, fratura oblíqua exposta, longitudinal, simples e cominutiva, a sua resposta está correta. Afinal de contas, não existe, tá certo? Fratura tubular, fratura quadrática e nem tampouco fratura circular. Por isso que as outras alternativas estão erradas. Além destas, existe também vários outros tipos de patologias, ou melhor, fraturas específicas dos membros superiores, tá bom? Mas enfim, a resposta correta é a alternativa da letra C. E aí, quantas questões vocês acertaram? Da primeira, segunda e terceira, quantas delas você acertou? Deixa aqui para mim nos comentários que eu quero saber aí de vocês, tá certo? E se vocês quiserem mais questões específicas e temáticas, deixa aqui também nos comentários para que eu e a equipe do Rádio Legando possa produzir mais questões para vocês, tá bom? E se vocês quiserem receber mais conteúdos exclusivos, você pode fazer parte da turma exclusiva aqui do canal, que é o Seja Membro, onde semanalmente tem aí vídeo-aulas, vídeo com questões, comentários de concurso público, como estes e muito mais. Além, claro, de PDFs, tá certo? Com um conteúdo para você poder imprimir, fazer suas anotações, simulado para concurso público e muito mais. Enquanto que você, então, no próximo vídeo, na próxima live, ou quem sabe, na próxima postagem. Lembrando que tem vídeo novo aqui toda terça e toda quinta, às 7 horas da noite, tá bom? E não nos deixe de seguir lá no Instagram, tanto no arroba radiologando, como também no arroba gojiloprof. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Muito obrigado pela sua atenção. Valeu! E aí E aí